Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. E mais uma vez está eu aqui com o maior prazer para mostrar para vocês a quantidade de cunhagem e os valores dessas três moedinhas, valores atualizados no catálogo 2020. E lembrando mais uma vez que coloquei uma surpresinha no final. No final tem uma surpresinha para vocês aí, que é uma moeda aí, uma das três com reverso horizontal que vale um dinheiro muito legal. Esse aqui é o vídeo 586, queria agradecer a todos vocês aí, mais de 37 mil inscritos no canal. Hoje foi mais um recorde de inscritos no canal, ok? Agradeço a todos de coração, você que está chegando agora também, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que vai valer a pena se inscrever no canal. Ok pessoal, venha fazer parte dessa equipe. Então as moedinhas são essas aqui, JK de 2002, o centésimo aniversário do JK, aqui dos 40 anos do Banco Central, tá? 2005 e aqui dos 50 anos do Banco Central de 2015, ok? E agora eu vou trazer no catálogo atualizado todos os valores e quantidade de cunhagem. Então começando aqui pela de JK, peraí, deixa eu mostrar o catálogo. Ela é 2020, tá? Do Carmelino, vou voltar aqui na página, tem que mostrar aqui, vocês veem que é verdadeiro. Então Juscelino Kubitschek, Pabar, 2002, 10 MBC, 25 Soberba, 50 reais uma flor de cunho. Quantidade de cunhagem, 50 milhões. Aqui dos 40 anos do Banco Central de 2005, ó, 10, 25 e 50. Isso aqui foi um pouco menos, isso aqui foi 50 milhões, essa aqui foi 40 milhões. Então vamos lá pra outra. Deixa eu voltar aqui. 2015, tá? Essa aqui é mais baratinha, 50 milhões, mas é uma moeda linda e é 10 reais uma flor de cunho. Essas moedinhas que eu tô deixando aqui no plástico é porque são flor de cunho, tá? Essa aqui não é. Isso aqui é flor de cunho, então eu tenho aqui um plástico guardado. Todas as moedas é bem novas, bastante novinha assim. É bom vocês, mesmo que não seja flor de cunho, é bom guardar um plástico. Agora vamos para a surpresa, pessoal. Uma surpresa, vou mostrar uma moeda reverso horizontal. Só que eu vou mostrar no catálogo Vieira. O catálogo do Carmelino é outra especialidade, mostra a quantidade de cunhas, essas coisas. Já o Vieira já mostra moedas com defeito, moedas reverso horizontal, invertido, essas coisas assim. Então eu vou tirar essas duas moedinhas aqui de lado e vou trazer, ó, moeda do JK, vou trazer outra do JK. Essa aqui é que estava aqui, certo? Tá vendo? Vou girar as duas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então, isso aqui é normal, isso aqui é reverso horizontal à esquerda. Então olha o valor dela, vou mostrar aqui, ó. Deixa eu levantar. Catálogo Vieira, só que 2019, que o Vieira ainda não fez catálogo esse ano. Ele fez catálogo de cédula, então é o catálogo 18ª edição do ano passado, tá? Ele fez já de cédula desse ano. Essa aqui, de moeda, ainda é do ano passado. Não sei se ele ainda vai fazer esse ano o catálogo de moedas. Então tá aqui, ó. Ela é normal, tá? Você vê que já aumentou a relação Vieira do ano passado por esse ano. A moeda normal já teve um aumento, foi pra 50 reais. E aqui, ó, reverso horizontal. 60, 120 e 150 é uma flor de cunha. E ainda tem invertido ainda, que é 100, 150 e 200. Gostaram da surpresa? Então, mais uma vez aqui, vou mostrando. Deixa eu virar aqui, ó. Tá vendo? Ó, nas duas moedas de 2002, ó. Essa aqui, nós mostramos aqui, reverso horizontal. Vou estar aqui aposentando as moedas pra finalizar o vídeo. Agradecer a todos vocês pela atenção dispensada. Um fortíssimo abraço. E até o próximo vídeo, pessoal. E até a próxima surpresa, é claro. E até o próximo vídeo.